Era só o que me faltava não poder brincar porque eu perdi a hora pra escola. Mas meu despertador sumiu. Será que minha mãe não entende isso? O pior é que não adiantou falar que eu posso acordar com as músicas que eu tenho no celular. Ela quer que eu use mesmo essa peça de museu. Isso nem funciona mais. Ai, vamos ver se os repórteres Ratim Boom tiveram mais sorte que eu. Corre, corre, a gente tá atrasado. Calma, seguimos bem na hora. Tá, ok. Está no ar o repórter Ratim Boom. E hoje a gente quer saber... Que horas são, por favor? Que horas você vai na escola? Uma hora da tarde. Eu vou às seis horas. Medi quarenta e cinco. Seis e meia da manhã. Que horas você costuma ir dormir? Nove e meia da noite. Onze. Eu vou dormir nove e quinze da noite. Dez e meia. Você sabe ver hora no relógio de ponteiro? Sim. 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 Mais ou menos. Ora pra isso, ora pra aquilo. Imagine como seria complicado organizar tantos horários sem um relógio. Mas nem sempre foi assim. Bonitinho, pequenininho. Os primeiros marcadores de tempo que existiram tinham diversos formatos. Como, por exemplo, o relógio de sol, que mostrava com sombras os diferentes momentos do dia. O relógio de água, também chamado de clepsidra. E o relógio de areia, ou ampulheta. Esse você já conhece, né? Com o tempo, foi criado o relógio de bolso, que evoluiu para o relógio de pulso que usamos hoje em dia. Sabia que os primeiros relógios de pulso foram feitos para mulheres? Dizem que foi Santos Dumont, aquele que inventou o avião, que encomendou o primeiro relógio de pulso masculino. É, o papo está ótimo, mas está na minha hora. Fui! Tanto faz o tipo de relógio. Ninguém quer perder tempo, né? Verdade, mas eu andei pensando. O quê? Se foi o homem que inventou o relógio, então se não existisse o homem, o tempo também não existiria? Hã? Só por curiosidade. Há milhares de anos, o homem já encontrava formas diferentes de marcar o tempo. Principalmente para conseguir planejar a agricultura de acordo com as estações do ano. Os primeiros calendários marcavam os meses conforme a chegada da Lua Nova. Eram os chamados meses lunares. Depois, os egípcios criaram um calendário solar, baseado no movimento da Terra em torno do Sol. Mas neste modelo, as mudanças das estações aconteciam cada ano em uma data diferente. Foram muitas tentativas para solucionar essa confusão, até que Júlio César criou um ano com 365 dias e 6 horas em média, que depois foi ajustado pelo Papa Gregório XIII e até hoje é utilizado em todo o planeta. Entendi, por isso que falam que o nosso calendário é o gregoriano. É, eu não queria ser chata, mas está na hora. Já? Já. Bom, então vamos lá. Final compromisso é compromisso. Tchau pessoal, a gente tem que ir para a escola. Até a próxima. É, já pode desligar isso. Isso não desliga. Mas que bonito, hein? Agora já descobri onde foi parar o meu despertador. Bom, se tivessem me pedido emprestado, eu ia dizer que está com um defeitinho. Mas eles vão descobrir isso sozinhos. Esse aqui eu já arrumei. Arrumei do meu jeito. Ai, isso não desliga. Tive só para vir. Já sei, puxa daí, se eu puxo daqui. Ai, legal. E aí E aí E aí E aí E aí